Lá na Bahia tem isso, né? A galera bota uns nomes, assim, nas bandas, tipo Pissirico. Pissirico. Quando o Márcio me contou assim, eu tenho uma banda de pagode, manda Pissirico, a gente ficou assim, olhando pra cara dele, tipo... O que significa Pissirico? Pra começar, você já chegou a essa conclusão? Já. Pissirico é uma turma que sai pra namorar. Ah, é? É, isso, os mais antigos, né, os mais velhos que ficavam lá no bairro, jogavam a dominó e falavam assim, toda vez que a gente passava com um grupo, a gente era um grupo da escola que dançava com a Delia Junina. E a gente passava de mão dadas, né? E toda vez que a gente passava, eles diziam, lá vai o Pissirico ali. E eu ouvia, eu ouvia essa palavra, eu queria mudar, porque naquela época tinha muitas bandas que vinham assim, Patrulha do Samba, Companhia do Samba, Moda do Samba. Eu queria fazer um negócio diferente. Aí a gente colocou, pegou essa sonoridade e colocou o nome da banda Pissirico, mas eu também não conhecia esse nome. Na Bahia é cheio dessas... É cheio de gíria, de palavrinha que a gente... E você, como é que surgiu o Canalha na vida do Darlay? O Canalha na vida do Darlay, ele é um pouco oposto, né? Surgiu ali nas brincadeiras lá no fundo de quintal, lá com minha avó, a gente brincando, rezeando e cantando. E sempre chegava um momento em que a diversão ficava um pouco mais animada, e aí falava que era parte do Canalha. E aí eu quis adotar esse personagem aí. E foi muito legal essa experiência, essa transição, aprendi muita coisa. E pra me encontrar como um Canalha foi um pouco complicado. A primeira vez que eu te conhecia, eu também fiquei com essa... Você fala o Canalha, o cara vai chegar cheio de marra, o cara vai chegar... Sei lá, eu tinha uma outra imagem. A gente conversou dois minutos, eu falei, mas gente, ele é um fofo. Ele não fala isso, porque vai acabar com a minha fama. Vai acabar com a minha frutação, que é o que o personagem realmente passa. E foi muito incrível desconstruir isso, já construí isso no coração de muita gente. A galera hoje tem meio que é como se assistisse um filme e amar um vilão por ter o nome Canalha, né? Mas que sim, é amado por todos. É, amado pelas maridonas, deixa a mente aí o seu personagem que tá dando certo. E eu queria falar algumas coisas com vocês. Primeiro, é muito legal ter os dois aqui, porque não chamando o Márcio de velho, jamais, porque ele tá mais gato do planeta. Experiente, experiente. Mas quantos anos tem o Piscirico? O Piscirico tem 22, 23 anos. É, 22, 23 anos. Eu sei porque eu vi nascer. E você tem dois, três anos. Dois, três anos, né? Então... Eu espero chegar aí nessa... É por isso que eu já tô pedindo dinheiro emprestado a ele. Meu Deus! E eu pedindo experiência. É isso aí. E aí eu queria saber como é que vocês se encontraram e se você já conhecia o Canalha, se você já era fã de Márcio. Como é que foi isso? Você quer que comece a você e comece. Fã de Márcio, é assim... A gente tem uma história um pouco parecida. Moleque de periferia, percussão, tem... É bem... Ela é bem presente na vida da gente, na história da gente. Então, o Márcio sempre foi um cara que eu sempre admirei. Quando se tratava de piscirir com o Márcio e o Vito, antes de cantar, era um sonho poder tocar com o Márcio e o Vito, sacou? Então, tem toda uma parada. E, através do Canalha, Deus me deu a oportunidade de saber que o Márcio me conheceu. Eu já fiquei feliz só de saber que o Márcio conheceu o Canalha, né? E aí foi quando surgiu o convite. Foi a primeira pessoa que eu fiz um feat no Pagode. Eu acho que eu comecei com o pé direito, com dois pés direito, porque foi a primeira pessoa que me fez o convite para poder cantar. E eu fiquei muito feliz e foi daí que partiu a nossa amizade.